Ladies and gentlemen, welcome to the circus PTT chegou, para cantar, se não gostou, não vai falar Novinha chega, chega a favorar, dentro da pista, ela vai dançar Ela dança diferente, e não é pra solteiro, é uma empinadinha, vai tremendo o ovo Ela dança diferente, e não é pra solteiro, é uma empinadinha, vai tremendo o ovo Ela dança diferente, e não é pra solteiro, é uma empinadinha, vai tremendo o ovo Ela dança diferente, e não é pra solteiro, é uma empinadinha, vai tremendo o ovo Aí DJ, essa daqui é a sua próxima vinheta DJ, essa daqui é a sua próxima vinheta Vem, 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 vem tremendo, vem tremendo o ovo Essa vai para joguinho, ele não é pra qualquer um Vem, vem, vem tremendo, vem tremendo o ovo Vem, 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 vem Fai, 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 fai Fai, 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 fai There's a riot coming on the street tonight There's a million ways to fight Everybody's running for the last tonight No one knows if they'll survive I'm a superpower, I'm too much Gonna turn you on to me, baby I'm a superpower when you feel this rush You feel it all right Tonight I'm a superpower, I'm a superpower, I'm a superpower Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 往后一生 风雪是你 平淡是你 镜定也是你 融化是你 心底温柔是你 不光所致 也是你 在没风的地方 窗太疼 在凝乱的地方 走不掉 感觉天真 你总太天真 往后一生 我只饶你 往后一生 风雪是你 平淡是你 镜定也是你 融化是你 心底温柔是你 不光所致 也是你 我要去的是你 微妙的流氓 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 能不能再拾起你 永遠在一起 还没有默契 我们就别再合理 可不可以 和你在一起 我们之间 又再有回憶 爱上了你 没什么逃避 只知道 和心够出海域到你 不心惶惶 留回来不是你 只愿意和你 永远不分离 沉默爱你 有个好志气 真你还愿意 可不可以 和你在一起 我们之间 又太多回忆 爱上了你 没什么逃避 只知道 和心够出海域到你 不心惶惶 回来不是你 只愿意和你 永远不分离 沉默海域 有过好志气 剩你还愿意 我愿意和你 都没关系 但愿余生剩下都是你 永远不分离 每次你见过我 Não tem que ficar entendendoly, com certeza o meu coração é umaиной! Se você lhe me ensina a sua base, Você é a principal valor! Se lhe aguarda você não tem uma parada! Eu salvarei uma certa ideia, Você é um praItróis nesse momento. Quando você se vê em um abraço! Você vai guardar tudo bem? Viva! UU! UAU! 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 ION E A O que é isso? Eu já me lembro, ouvir o amor de amor. Eu só me lembro. Eu só me lembro. Eu só me lembro. Eu só me lembro. Me lembro. Eu só me lembro. Eu não sei se entrei em... було confortável e tomá sus. Mjaswiat throw mi pe pivotei. Eu só me lembro federal, 為什麼! E você nem produces tanto tempo? Um glamour prariação, não te SRAM Vem depois. Eu nunca viajo, você é muito legal Eu sempre vou me criar um salão Eu peço que você vai dar o seu coração Está muito importante Eu nunca viajo, você é muito legal Eu vou ao mesmo tempo, essa é a ação Esse é um sentido de eu ajudar Aqui em você Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou meu amor I correrão com todo o amor temps em ser mas porque eu cre schreiben O meu amor Eu já amo você isso não é tão tanto Eles me derrubar e te amei. Eles me derrubar e me derrubar. Eles me derrubar e me derrubar. Você está me derrubando e me derrubar. Você está me derrubando. Você está me derrubando e me derrubar. 你的 Davila quê? É dese Si se está aparecendo Exodus которое я доiu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?